Essas são as teatônicas, essa tem que dominar vai Estas são as teatônicas, galera Se você er then as outras, melhor Principalmente o ozônio, que é muito importante vai Treatônia, ozônio Treatônia, o senhor Treatônia, o senhor Treatônia, o senhor Existem palavras do Lê Beleza? Vamos fazer a nossa parte do NH3 da água pura festivada Vai lá Água pura, vai? 1, 2, 3 Ó o carinho, o santo, o carinho, o sol, o brilho, o caço O sucesso, o brilho, o canso Os servosos são Jesus E o brilho, o brilho, o brilho O santo, o brilho, o brilho É preciso Ele saber Sete A Sete A são alugênios E o brilho, o brilho É o vento, o século, o século, o século É o vento, o século E aqui dentro É o vento, é o vento É o vento É o vento Isso Vamos fazer a parte dos ângulos, pessoal O seu nome tem a gasta lá só Bem de longe Sabendo-se do cloro Sabendo-se do brômetro e o Então vamos juntos aqui? Um, dois, três Cerebral Cerebral É o vento É o vento Pego a Gotti É oio É oio É oio Rolando SerOULDRO É o brilho Óbvio É ação Vai ser O dobrilho Video Isso Permitam Agora 네 е Obrigado.